Fala galera, beleza? Comecei morrendo aqui já, tô trazendo esse gameplay só pra trocar uma ideia com vocês. Tô jogando aqui de Gol Magnum, pra quem não sabe é uma arma aí da DLC Second Assault. Uma arma bem legal de sniper pra brincar. Olha a quantidade de nego aqui, hein? Vamos na pistola. Um na pistola, dois na pistola. SW40 muito overpower. Mais um, mais um. Não, morri. Enfim pessoal, tô só querendo trocar uma ideia com vocês. Agradecer aí o feedback de vocês. Tem tido bastante comentário, bastante like nos nossos vídeos. A gente começou com o canal faz aí duas semanas, uma semana. E eu tenho ficado bem feliz com o apoio de vocês. E acho que o canal tem muito a crescer, com certeza. Tem bastante coisa boa aí pra vir. E a notícia principal que eu queria trazer pra vocês é que, em breve, a gente vai ter gameplay de Xbox One. Exato. Eu tô com um projeto de aumentar o canal aí com outro material. Onde tava o cidadão? Mata! Enfim, tem um amigo que tem Xbox One, joga também. E de repente, o canal vai virar um canal aí colaborativo, cooperativo. E a gente vai trazer muito mais gameplay, muito mais coisa. A gente vai ficar bem legal. Morre. Só na pistoleta. E... Assim que tiver mais novidades, ou assim que tiver o gameplay pronto, a gente vai trazer pra vocês. Podem ter certeza. Queria agradecer ao Ângelo. O Ângelo, ele tá... Firmado aí na página agora. Pra quem não sabe, a gente tem uma página no Facebook também. E ele tá colaborando com as notícias. Com novidades. Tudo que é de informação aí, ele tá ajudando bastante. Quem... Quem quiser... Ter mais notícias, ter mais informações aí. Dá uma curtida na nossa página no Facebook. Acho que vai ser bem legal. Vai ter bastante coisa pra agregar aí. Aí! Curro! E vamos nessa. Sem parar. Na sabedoria e na habilidade aqui. Vamos pegar a bandeira. Vamos roxando. Vagabundo! Oê! Não acertou! De 12, amigo. De 12! Vamos ver quanto que tá o frag. 5 barra 3. Tô em primeirinho, hein? Jogando de gol magnum. Com close quarters aqui. Close quarters não, né? Mas... Um mapinha só de brincadeira. Ô, amigo. De novo você, cabra. Revive! 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 Revive, amigo. Tô do seu lado, bicho. Galera subindo aí. Vamos ajudar o time aqui, vai. Botar um... Um tux. Perdemos o controle do objetivo de arcos. Checar os camaradas aqui, né? Se a gente tem um malandro pra aparecer. Vamos, time. Vamos, time. Sem parar. Tem nego ali? Não tem nego ali. Vamos nessa. Botar a Claymore tática aqui, né? Que sente que tem um... Esperto pra passar. Botou, botou. Vamos nessa. E, pessoal, pra quem não sabe... O que eu uso na Gol Magnum... Vamos falar um pouquinho dela. Ela tem 6 balas no Pant. Um pouquinho menos do que a... L96 ou a... M4-0-5. E... Eu gosto bastante da Gol Magnum, porque ela me deixa bem... Bem leve pra jogar. Eu acho ela... Ah, não. Não matou na granada. Então, ela é bem leve de jogar. Eu sinto ela bem mais... Mais flexível. Me dá mais mobilidade do que a M98B ou a SR. SRR. E... Gosto muito de jogar com ela. Acho que... Ela flui bem melhor. Não, não, não. Ó lá, ó lá, ó lá. Onde foi o KD? 5 barra 6. E... Uso ela com mira laser. Pra melhorar aí o... Tiro sem visado. O hipfire. Ela tem um bom hipfire. Não digo que você vai... Acertar com certeza o seu tiro sem... Virar, mas... Ela tem um hipfire bem legal. E... Uso ela com mira... Mira laser. Eu já falei. Uso ela com ação linear. Quer dizer, estou ali mirandinho. Com os colegas do outro time. Quero dar um tiro na sequência. Ai, ai, ai. Que dá, é o granado. Eee, granadinha. Não uso nenhum supressor, não uso nenhum outro tipo de cano. Mata. 7 de vida. E ela tem um dano bem legal. Jogando de perto, ela tem um dano muito alto. É bem provável que você consiga matar ou ganhar pelo menos uma ajuda e eliminação aí. Qualquer lugar que você atingir o seu oponente. Então, eu acho que isso é uma vantagem bem legal também. Vamos nessa. Sem parar. Vamos lá. Ui. E o soco. Vamos ver que você vai. Olha lá. Um tiro, um kill. Ai. Tentei o hipfire ali, mas não colou, hein. Não rolou. Mas tá beleza. 7 barra 8, 7 barra 9 vai agora. Só uma brincadeira aqui de Gol Magno. Faz mais de uma semana que eu não jogo, galera. Acredite ou não. Na correria aí. Ai, eu me defendei. Semana de muita coisa na faculdade. Mas sem deixar de trazer o conteúdo pra vocês. Marcar ali o objetivo pra ver se o time dá uma colaborada. Vamos nessa. Tem amigo aqui. Sai. Não, amigo. Não. Não. Cabeça. Cabeça morreu. Olha lá. Dois tiros, dois kill, hein. O amigo tá assim. Liberando mais um suppression aí. Não peguei a bandeira. Pra variar. Olha a quantidade. Vamos ver. Não. Pressure. Dê uma sabedoria aqui, hein. Vixe Maria. A quantidade absurda de maluco. Dá aquela dentada. Posicionamento. Posicionamento é tudo, galera. Pra quem não tem muita experiência no jogo. Você saber atirar é um pequeno passo aí pro seu jogo. Você saber ir posicionar legal. Eu acho que o principal aí consegue ganhar uma boa porcentagem aí de vantagem contra os inimigos. Sai. Vai lá. Ajuda a eliminação. 87 de dano. Não acertei nem no peito do camarada, eu acho. Já deu um dano bem alto. Acho que é uma arma muito boa de jogar em curta distância. Eu tô usando ela com uma mira RDS aqui. Uma reflex. Acho que... O melhor dela é você usar ela sem mira, sem nada. Mas... O Iron Sights, o cano padrão dela, não é legal. Oh, Claymore. Muito obrigado. O cano... O cano dela não. A mira dela não é legal. Então acho que não... Não mira. Pegou, hein? Pegou, hein? Vem em mim. Vem em mim que vai levar. Oi! Só nos quick scope. Mas sai o granato! Abre. Cadê meu Tugs? Vou botar um Tugs aqui, porque o Tugs aqui sempre ajuda. Olha o neguinho lá embaixo. Vem, amigo. Vem, pode vir. De ali você. Atira e sai. Essa é a sabedoria. Olha o granato. Quase que eu vou. Quatro de vida não rola, né, time? Cadê alguém pra atacar um pacotinho? Ai, pegou na parede. Matou, hein? Matou, hein? Uma só já era, viu? Caramba! Caramba! Não, na faca não, amigo. Vou trocar a mira aqui só pra vocês verem, pessoal. A mira padrão dela. Ela vem com 8x, como as outras snipers. Mas... Mas... Opa! Opa, opa! Essa mira aberta dela é muito, muito ruim, cara. Acho que com poucos kills aí você já consegue liberar o... Um RDS pra ela. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, bicho. Não gosta, hein? A gente tá vira bem estranha. Não rola. Vou botar um tufus aqui. Uma Claymore aqui. Carga a granada. Matou. Opa! Matem, hein? 9x3. Ajuda a eliminação. Tá bom, tá bom. Vou pegar o pacotinho aqui já, né? Olha a quantidade de amigo aqui. Meu... Vai morrer tudo do avente. Estou tirando. Não tem ninguém. Vamos nessa. Peguei. Não peguei. Não é dificulta, né? Objetivo bravo é neutralizado. Olha lá. Os caras já estão pegando a bandeira aqui de novo. Peguei. Não peguei. Nem retemarca. Ai, 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 ai. Alguém tem que avisar que não atravessa a parede, né? Vai, vai, vai. Opa! Não. 14 barra 11 tá bom, hein? Tá positivo pelo menos, hein? Faz tempo que eu não jogo de sniper. Tô... Uma desgraça. Então vamos nessa. Sem parar. Na cara e na coragem aqui. Tem um aqui? Não tem não. Eita, o Felipe. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Eu sei que vai passar... Um monte de malucos. Um eu pego. Time, vamos nessa. Vamos pegar a bandeira? Onde tem o Bicom dos caras? Não! Não! Como eu consegui errar? Não! Tô jogando muito de... de PDW as armas de engenheiro e tô totalmente sem ritmo de sniper. Você viu a demora que foi pra conseguir mirar no cara. E ainda não acertei. Não acertei. Não acertei. Não acertei. Não acertei. Vamos nessa. Vamos nessa. 50 tickets. Tá acabando. Fazer um finalzinho bonito aí pra vocês. Pra vocês? Não, né? Não tô jogando nem pra mim, bicho. Tá feio o negócio. Ganhei! Granadinha! O 80, tá bom. Mais um. Tem granada. Tem uma granada, mas desnato. Tem pressolinha. Eeeeee, amigo. Aí fica difícil, hein? Como eu mato alguém com esse negócio aí? Vamos passar. Tem viveu! Vamos nessa. Vem parar, tch. Vem parar. E já vamos para a próxima bandeira. Bom pessoal, esse vídeo vai acabando, vou deixar ele por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Tem bastante coisa legal para vir aí. Se você não conferiu o vídeo da AMD Fanday, dá uma olhadinha, assiste, foi bem legal. O pessoal do Uranus foi muito receptivo. Queria agradecer, deixar um abraço para todos eles aí. Zigueira, gente boa total, pessoalmente. Mais ainda. Dá os parabéns para eles todos, na verdade. Pela vitória aí no campeonato. E é isso, pessoal. Dá uma fuçada aí na descrição, tem os links. Ô, Claymore, obrigado. Tem todos os nossos links na descrição do vídeo. Facebook, Twitter... Não. Facebook, Twitter, Instagram. Tem bastante gente que está curtindo. Estou bem feliz com o resultado. E é isso aí. Valeu e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.